Eu sou do time que vai ser o campeão, odeio, 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 odeio Enquanto o meu, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu, o seu Corinthians, arde coração, eu sou do time que vai ser o campeão, olê, olê. Obrigado, senhor, mais uma vitória e sim vai dar para tua bicharada.